A indústria turística de observação de fauna silvestre no Brasil pode liderar a mudança para um turismo mais ético e responsável com os animais. O trabalho da Associação Mico Leão Dourado usa o turismo como uma ferramenta para educar os visitantes, promover o bem-estar dos micos e informar sobre a sua conservação. A visita para observar o mico leão da natureza nós tentamos fazer com que ela não seja apenas para observar um animal, mas para conhecer uma história, uma experiência de conservação. Então, desde o início, nós tivemos um problema muito sério que estava sempre associado ao tráfico internacional de micos leões e de animais, que foi a principal motivação para a espécie chegar nesse nível tão dramático, que estimava-se em menos de 200 animais na natureza. E hoje nós temos uma situação um pouco diferente, mas ainda preocupante, porque a floresta atlântica, essa mata atlântica de baixada que o mico leão dourado vive, de onde ele é endêmico no interior do estado do Rio de Janeiro, ela praticamente desapareceu. Hoje nós temos cerca de 2% dessa floresta, ainda de pé. E num estágio bastante fragmentado, em ilhas de vegetação que não permitem a circulação do mico leão de um fragmento para o outro. Por isso a gente tem um trabalho muito forte de restauração florestal, criando uma paisagem de conservação em que a gente possa um dia dizer que o mico não está mais correndo o risco de extinção. A diferença deste projeto, talvez com outras iniciativas de turismo, é que você está acompanhando um grupo de pesquisadores, fazendo um projeto de pesquisa, de conservação, promovendo o bem-estar animal desta espécie. E é uma experiência muito enriquecedora, porque você tem oportunidade de ver o animal se comportando como ele se comporta naturalmente no seu habitat, aprender seus hábitos alimentícios, os hábitos reprodutivos, como eles formam ou estabelecem estas famílias. Tem gente que chega aqui e fica muito feliz. Às vezes tem aquele estresse indo, atraso, ou eles passam, erram o caminho, não sei o quê, atrasam um pouquinho, ficam estressados. Mas quando chega aqui e vê o mico, aí parece que some tudo, né? Então ficam muito felizes. Tem gente que já veio mais de duas, três vezes em grupos de ecoturismo, porque veio, gostou, trouxe família, trouxe amigos. Então, todo mundo gosta, né? É, eu acho que mudou bastante, né? Porque antes o pessoal via os micos, eles queriam levar para casa, criar como pet. Hoje eles já não têm mais essa coisa na cabeça de que, ah, eu quero um lá em casa preso numa gaiola. Ah, eu fiquei encantada. Foi uma vez que eu fui levar muda em uma fazenda. Então, lá nessa fazenda, a gente estava arrumando as plantas para ser replantada. Eu vi o mico-leão lá. Então, eu fiquei encantada. Eu achava que fosse, assim, um bicho grande, mas é tão pequenininho, tão delicado, assim, tão bonito, que eu acho que todas as crianças deveriam conhecer eles. Daqueles 200, hoje a estimativa é por volta de 3.200. É um resultado muito bom, mas para retirar a espécie do risco de extinção, a gente ainda tem esse trabalho de restauração do seu hábitat e a contínua atividade de educação ambiental, de envolvimento das pessoas e, neste contexto, o ecoturismo tem um papel fundamental, porque você permite com que as pessoas se envolvam, conheçam esta história, gostem e participem também dos esforços de conservação. Sem dúvida, foi uma experiência quase mágica. A primeira vez que observei o mico-leão dourado foi realmente uma experiência muito emocionante. Sem dúvida, é algo que toca as pessoas e que te faz compreender a beleza da espécie e quanto importante é priorizar os esforços para proteger a espécie. Eu gostaria de passar essa mensagem para eles, para eles protegerem a mata, que protegendo a mata, protege o mico-leão, protege as cascas, protege o tatu, protege o próprio homem. Então, eu gostaria que isso fosse, entrasse na mente e no coração do ser humano. O caso da Associação Mico Leão Dourado demonstra que a observação responsável educa e sensibiliza os turistas e as comunidades locais, além de ajudar a proteger o bem-estar do animal, preservar o seu habitat e, assim, contribuir com a conservação de outras espécies. Associação Mico Leão Dourado Associação Mico Leão Dourado Associação Mico Leão Dourado Associação Mico Leão Dourado Associação Mico Leão Dourado